Olá, muito bom dia. Bem-vindos ao nosso workshop deste sábado. Hoje começamos mais cedo. Para quem não sabe, o horário foi alterado por causa do panorama atual. Portanto, até ao dia 5 de dezembro, que será o nosso último workshop desta temporada. Todos os workshops serão sábado às 11 horas. Hoje vamos falar sobre a arte de cultivar uma árvore num vaso. Portanto, a arte de bonsai. E para isso tenho comigo hoje o ilustre engenheiro agrónomo, diretor de produção e orientador académico, Artmut Nestler. Olá, Artmut. Bem-vindo aqui ao nosso retiro. Então, vou começar por te perguntar o que é um bonsai, exatamente. Uma árvore bonsai. Árvore bonsai. Bonsai é um conceito. Bonsai não é uma árvore. Muito bom dia a todos que nos vêm. Bonsai é uma arte muito completa de criar árvores. Bonsai, aliás, a pronúncia é bonsai. 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 Significa árvore em vasos. Então, aí já estamos a ver árvore em vaso. Ok. Isto exige muita técnica, muita adaptação, muita interação da nossa parte. Existe muito cuidado para conseguirmos que ela tenha um ciclo de vida normal, digamos assim, para o magro, mas com a restrição de estar num vaso, correto? A ideia é essa. Quem vai ter um bonsai tem que ter um bonsai, tem que ter... É uma técnica milenar, não é? Milenar, exatamente. Milenar, milenar. Quem fez isso primeiro foi os chineses. Quem começaram a falar os chineses tem muitas vezes ali. Os monjos, os monjos do Buda, do Budismo, e trouxeram isso em 1800, não sei quantos, quando conquistaram o Japão, trouxeram para o Japão. Nós conhecemos mais a arte de bonsai pela cultura japonesa, mas da origem. É uma técnica que os monjos viviam lá nas montanhas, na China, em sítios ásperos, retirar, os remotos, onde também as árvores sofrem muito. E eles vão observar a natureza, as colinas, as carpadas, e de vez em quando aparecem pinheiros e outras árvores assim meio deformadas, não foi? Meio deformadas, com formas estranhas. E eles foram buscá-las para dentro do monstério. E assim começaram a cuidá-los. E à medida que eles começaram a fazer intervenções, conseguiram fazer árvores pequenas. Isso é o conceito do bonsai. Do bonsai. E quem vai ter um bonsai, ou seja, que características tem que ter uma pessoa que comprou um bonsai ou o que é que tem que ter em conta quando se quer dedicar a ter um bonsai em casa? Porque é como ter um animal de estimação, quase. Exatamente. Isso é o que é fundamental. Um bonsai é um ser vivo. Não é uma árvore de plástico. Portanto, ao adquirir um bonsai, nós temos que ter consciência, temos que dedicar, como nós também temos que comer e beber, também temos algum tempo a investir. Eu não gosto de perder, investir, neste ser vivo e necessita certas condições para viver bem. Ok. Dos quais? Temos uma lista enorme, como qualquer planta que temos que respeitar. Pois, eu ia começar a perguntar, existe alguma espécie de árvore que seja mais fácil de criar como bonsai? Podem ser corníferos, podem ser qualquer tipo de árvore, folhosas, tudo dá para fazer bonsai? É assim, bonsai, é importante, é uma arte. Não é uma planta, não é uma variedade, não tem nada a ver, é uma técnica, é uma arte, muito complexo. E a partir de qualquer árvore serve fazer um bonsai. Ok. Outros melhores, outros menos. Ok. Depois temos que saber qual é a árvore, não são árvores do interior, não existem. Ah, ok. Uma árvore é sempre do exterior. Agora, depende de qual é a espécie, do clima de onde vem, no nosso clima poderámos ter só no interior, porque na origem são plantas de um clima muito mais ou menos, sem geadas nenhumas. Mas nós temos aqui muitas árvores nossas, até uma oliveira, também dá para ter em bonsai, não tem problema nenhum. Portanto, a escolha da planta depende um pouco de onde vamos colocá-la, qual é a origem geneticamente que ela consegue manter no exterior ou no interior. Ou no interior. Potencialmente, desta espécie permite, qualquer bonsai é uma planta de exterior. Sim, ok. Nós vamos buscar para o interior por nossos motivos. Pronto. Portanto, para interior, temos que ter a certeza que a planta que nós levamos, porque vem sempre a indicação no bonsai, se dá ou não para interior, correto? Temos aqui uns exemplares. Esta é de interior. Esta é de interior. Portanto, ao adquirir um bonsai, nós temos que olhar para ele se está em bom estado. Às vezes, bonsais necessitam cuidar-os numa loja, fica há algum tempo, temos que escolher-lhe um bonsai em bom estado. Um bom estado aqui, vigoroso, folha bonita, não tem líqueno. Quando temos aqui líqueno, aquele músculo, por cima do músculo, é um sinal de que ele foi demasiado regado. Se ele, ao mesmo tempo, tem folhas amarelas, esta planta não foi muito bem tratada. Portanto, aqui estamos no limite, temos um tapete músculo, é normal, toque de umidade agradável. Eu sinto umidade, mas eu não sinto encharcamento, a planta está seca. Ok. Portanto, folhas vigorosas, é importante escolhermos o bonsai que estangem em bom estado, plantas, portanto, folhas vigorosas, uma copazinha... Depois, na etiqueta, com licença, eu vou mostrar o maiozito aqui. Ok. Porque aqui vemos melhor o substrato. Tem aqui umas coisinhas que eu não sei. Isto é bom? Isto é o início do outro líqueno. Portanto, eu diria que ele, em termos de manter a umidade, está no limite. Ok. Ele está mesmo no limite. Ok. Isto é uma coisa que nós conseguimos recuperar, tirar o líqueno e não há... Não, eu não tirava, eu não tirava. Eu só adaptava... Bom, estas aqui, mondas, não é? Mondas temos que fazer frequentemente. Ah, isto temos que tirar, correto? Isto temos que tirar, não é? Ok. Isto temos que tirar. O tapetezinho musgo é normal? Isto é normal porque mantemos uma certa umidade. Isto é só quando fazemos um transplante e assim. Ok. Fazemos uma intervenção. Já lá vamos mais à frente. Aqui temos uma forma clássica. Depois existem aquelas formas, todas as bonsais, que adquirem. Já tem que pensar, bom, o que estilo prefere, porque o bonsai também é uma arte, não é? Uma mais deitada, uma inclinada, em forma de uma copa larga. Exato, existem vários desenhos. A técnica cumuli foi criada, dá logo um desenho e nós depois já temos que pensar, e é interessante, de prosseguir a forma inicialmente dada ao bonsai, nos cuidados. Ok. Quando ela vem, a forma com que ela vem é que nós temos que dar continuidade, correto? Sim, sim. Não podemos começar a alterar depois de a comprarmos. Se eu quiser que ela agora venha mais para o lado, eu consigo fazer isso? É possível, é possível. Com o tempo é possível. Ok, pronto. Aí vamos dentro da especialidade, acho que hoje é muito avançado com técnicas de suporte, com aramação, desfoliagem, é possível alterar a forma ao longo do tempo de intervenir, sim. Ok. Agora, então, mas… Os condições, não é? Eu ia te perguntar, sim, voltar ao início outra vez. Primeiro falamos da localização. Localização. Portanto, de acordo com a espécie, temos que pensar que se é sol, luz, indireto também, não é sol, luz indireta é importante. A exposição dentro, se for no interior ou no exterior. No exterior é conveniente não apanhar nenhuma das espécies, normalmente, às horas do pico do dia. Portanto, aquelas horas entre 11, às 2, às 3 da tarde é até evitar, porque é uma árvore que vive num vaso e depois temos alguma dificuldade de manter o vaso úmido. Portanto, facilita até a manutenção do bonsai. Hoje há uma diferença nas espécies, entre coníferas e de folha caduca têm exigências diferentes. Isso normalmente nas etiquetas está descrito, uma boa etiqueta, quando compramos um bonsai numa loja indicada, há literatura, há uma indicação quais são as preferências daquela espécie, de uma forma genérica. Ok. O bonsai não gosta de aquecimento, ou de aquecimento nunca. Ah, ok. Calor não. Calor não. Calor não gosta de corrente forte em casa, entre duas janelas, um corredor permanente. Por quê? Porque ele transpira como nós. Mas como tem um toronto, um espaço radicular muito, muito reduzido, ele também está limitado. Ok. Portanto, facilita escolher um sítio com luz indireta na hora de meio-dia. Luz de manhã ou de tarde pode ser direto. Não ocorrente de ar, mas arrejado, porque num sítio escuro dá a parar, provocamos de momento fungos. Portanto, um sítio mais ou menos como nós estamos aqui, se houvesse durante o dia a luz direto. Ok. Vamos aqui na varanda ao pé da plantação de arroz. Olha, temos aqui, aliás, temos aqui uma paisagem fantástica. Exatamente. Uma plantaçãozinha de arroz. Então, portanto, a localização, a luz já falámos. Temperaturas. A temperatura. É. Quando falámos do bonsai e nós colocámos no exterior, temos que ter um pouco de cuidado. Forçamos para o interior, por exemplo, a guarda, no interior tem geadas fortes. Ah, tem um sítio… Aí temos que ter um bocado de cuidado com a variedade que escolhemos. Há muita variedade, suporta perfeitamente a geada. Não é conveniente. É uma planta mediterrânica, no litoral, fazer um bonsai e colocar no inverno em Bragança. Ok. Temos que ter, tinha que ser ao abrigo. Aqui no litoral, esse problema não se coloca qualquer planta a partir, pode ser exterior. E no interior já falámos. Mas normalmente, até as pessoas, acho eu, tenho a ideia que as pessoas compram o bonsai para ter no interior, mais do que para o exterior, não é? Sim, mais. É porque gira, é pequenino, arrumas em qualquer canto. Tem que ser bem arrumado no sítio certo em casa, não em qualquer canto. Não é uma árvore de plástico, não é? Como tu estavas a dizer. Não é sintético. Exato. Não é sintético. Ok. A nível de fertilização, porque tinhas dito que ela realmente é uma árvore mais frágil, não é? É uma planta mais frágil do que está num vaso. Que cuidados é que temos que ter? Ou quando é que temos que fazer fertilização? Aposto que é assim. Quando nós adquirimos um bonsai novo, vamos olhar para este aqui, por exemplo, eu gosto deste porque ele é bastante complexo. Ele é vigoroso, tem folha nova, tem folha nova. Há um programa depois da fertilização, rega, nesta altura do ano, quase nada. Ok. Nós temos que ganhar sensibilidade quando as plantas puxam a água ou não puxam. ou seja, o toque. Nós ganhamos a experiência. Eu pessoalmente gosto, eu pessoalmente gosto de verificar o teu de rega com a experiência pelo peso. Com o peso? Não. Mas para quem já tem experiência. Rapidamente. Olha, temos aqui um bonsai que secou. Olha, este está seco. Estou deixando lá ver. Uma pessoa nota logo a diferença. Notas a diferença. Isso é levezinho. Não pode ser, não é? Essa que secou. Vamos falar deste bonsai mais tarde, se houver tempo. Portanto, manter a umidade permanente, umidade. E depois, quando a época da vegetação, entre março até outubro, devíamos fertilizá-lo, porque é a altura quando cresce. E depois, há diferenças entre os resinosos, portanto, as agulhas, um pinheirinho, uma conífera ou as folhosas. Em termos do programa de rega, de qualquer maneira, duas em duas semanas, uma vez por semana, talvez na primavera, com adubos indicados. Ok. E os nutrientes que querem ter essa função. O azote faz crescer. O fosfato faz enraizar. E o potássio aumenta a resistência. Ou seja, por exemplo, na primavera, que a gente esquece, um pouco mais de azote, não é? Após uma transplantação, um adubo um pouco mais com fosfato, para ver que se volta a enraizar bem. E no outono, quando passa o grande calor, setembro para frente agora, um pouco mais potássio, para nós prepararmos o crescimento da planta e prepararmos para sobreviver melhor a estação de paragem. Minha Nossa Senhora, isso é preciso tirar um curso. Olha, tenho uma pergunta para ti. Dadores Martins. Dadores Martins. Podemos colocar um bonsai no interior, junto de uma janela onde não bate o sol? Tem que escolher variedades, tem que escolher variedades que suportam mesmo só luz indireta. Tem que escolher variedades que escolhem mesmo só. Desta luminosidade o dia todo é possível, mas em todo caso é sempre um desafio. Digo já. É capaz de exigir mais cuidados? Neste caso pode colocar até 50 cm de rega, geral, perto da janela, depois no frio passa pela janela o frio, mas o mais perto possível para apanhar o máximo da luz que tem. Ok. Sim, senhor. Ainda em relação à rega, nós temos estes vasinhos espetaculares, mas nunca convém, como se faz muitas vezes, pôr água num prato para ele ir absorvendo. Neste caso, não é o ideal? Não, há duas técnicas de bonsai. Não, a bonsai até ao contrário. A bonsai, a rega faz por inundação. Pode fazer por inundação. É? É. Então é assim, tens um bonsai com base? Com prato não tenho, mas tenho aqui um pratinho. É assim, os pratos originais do bonsai todos têm um orifício de drenagem, portanto, nós nunca podemos encharcar. Quando uma planta desta nós queremos regar, nós podemos colocar num prato, deixamos embeber, tiramos para fora e deixamos escober. Essa técnica é possível, ok? Porquê? Porque o substrato é muito tapado com músculo, muito denso. Não é fácil de regá-lo. A água, às vezes, vai tudo por fora. Portanto, dá para regar por inundação, mas não deixar dentro da água. Deixa-o escorrer e depois ele está saturado, arranjado. Ok. Portanto, bonsai pode-se regar perfeitamente por inundação, mas não deixar dentro do prato. Ok. É só prender esse pardigan para ele absorver e depois voltar à água. E depois deixar escober e quando está toda a água de excesso, colocamos no sítio onde estava. Ok? Ok, muito bem. E depois verificamos, que eu já falei, pelo tacto e podemos repetir. E podemos borrifar com a água? Não. É assim, muita gente gosta de borrifar num sítio ventoso para dar uma água. Evidente, são plantas naturais e nós temos pó no ar, principalmente no interior. Muito pó. Quem sabe, qualquer armazém fica logo sempre cheio de pó. Portanto, é bom lavá-lo. Posso borrifar, mas eu só borrifar uma vez por semana, assim, intervalo e depois borrifar como se fosse uma chuva ou com uma mangueira mesmo lavar. A folha fica limpa, mas não é todos os dias borrifar pensando em vez de regar, mantenha a folha húmeda, vamos criar fungos, vão ficar amarelos, vamos dar entrada a doenças. Ah, ok. E damos até umas pragas também que favorecemos para atacar as folhas, vamos criar um problema grave. Ok. O bonsai, como uma árvore natural, temos que imitar o clima. O clima é seco de vez em quando chove. Exatamente. E isso é o que fazemos com o bonsai. Ok. E ainda não falamos de uma coisa muito importante. Ah, mas eu queria te perguntar, fazer uma pergunta. Posso fazer ou quero falar? Eu não me esqueço. Não te esqueces do que vais dizer? Não, não me esqueço. Então, que cuidados deve ter com uma ficus, que é dos mais comuns e que se vê aqui em Portugal, suporta sol indireto a ficus? Ficus, sim, ficus benjamino, sim. É desse ano, aqui. É essa. Não é essa, mas é desse ano, em bonsai. Sim, é dos mais rústicos, dos mais simples, tem tendência para crescer logo muito, portanto, aí temos que aplicar todas as técnicas de mantê-lo a restringir. Ok. Ah, desculpa lá. No ficus, já agora, uma experiência que tive eu, como é de um crescimento naturalmente, relativamente rápido, se nós temos um sítio assombroso, ele vai perder muita folha e a pessoa nos assusta. Ok. Deixa onde ele está e ele vai se adaptar ao sítio com menos folha, ok? E como a técnica de bonsai, uma questão estética, como ele não vai suportar tanta folha, até podemos mais mostrar a madeira, portanto, adaptar a técnica ao sítio onde está. Portanto, a pessoa não se assusta com ele, ele vai deitar quase a folha toda. Isso é uma coisa também importante, é as pessoas não andarem a trocar o bonsai de um lado para o outro, certo? É ele habituar-se àquele… É sim, há quem leva todos os fins de semana do sítio de estudo para casa, vai passear. Agora, é um estresse enorme para a bonsai, é um estresse porque uma planta que tem um sistema radicular surgido, ela em si é restringido e ela tem sempre dificuldade de reação, de se adaptar a outro lugar, portanto, a partida é melhor ter um sítio fixo, é muito mais fácil em termos de manutenção depois para nós. Ok. A Rita Costa pergunta, quantos anos pode durar um bonsai? Muitos anos. Quem sabe cuidar muitos anos, 20 anos, 25 anos, 30 anos. As árvores não morrem de velhas? Não, 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 exatamente, é isso mesmo. Mesmo um bonsai deste ió, por exemplo, puxa-se até 25, 30 anos, não tem problema nenhum deste que temos a varela certa, no sítio certo, com os cuidados certos. Muito bem. O que é que tu ias dizer há bocadinho? Ah, já falámos tanto do bonsai, mas o bonsai tem que estar a algum lado enraizado, no vaso e o que está lá mais dentro do vaso, não é? Ah, e o substrato, exatamente. Mas também é importante falar dos vasos. O vaso, portanto, nós vamos começar com o vaso. Para bonsai existe uma quantidade de vasos específicos que normalmente, esses são os mais modernos, são de forma regular, redondos, retangulares, onde nós... Nunca são esmaltados por dentro, certo? Um são esmaltados e outros são em barro natural. Em barro. Normalmente, eu pessoalmente, gosto mais do barro por dentro porque é uma superfície porosa e respira e ela até participa, digamos, de uma continuação do superfície. Ajuda na manutenção, faz o trabalho, um bocadinho de trabalho. Nós temos isso esmaltado, temos uma parede lisa, onde não passa oxigênio, a água da rega escorre para baixo, portanto, criamos uma ligação muito artificial. Eu pessoalmente prefiro o barro. Ok. Muito bom. Há formas tradicionais em função da estética, muitas vezes. Há formas irregulares em forma de um rim também, que nós não temos aqui. A plantação do bonsai, normalmente, não é no centro. Por acaso, estes aqui estão todos plantados no centro. A arte do bonsai é encontrar uma estética entre a forma do vaso e a forma como nós conhecemos o bonsai. Não se escolhe um vaso assim de qualquer maneira. Não. Até porque o tamanho também é importante. Tamanho sempre adequado ao bonsai. Por exemplo, se eu agora resolvo, ao fim de muito tempo, fazer uma transplantação e eu escolho um bonsai deste logo para um vaso grande, muito grande, o que é que eu vou fazer? Eu vou começar a criar demasiado espaço para o sistema radicular e eu vou ter dificuldade de restringi-lo. Ela vai crescer imenso, para nós, neste caso, queremos. Ou seja, a transplantação tem que ser acompanhada com a forma e o tamanho do torrão que já criaram. Não podemos dar demasiado espaço. E depois temos que escolher um substrato adequado. E isso é que é o fundamental, não é? Isso é que é o fundamental. E aí, o substrato é o quê? O substrato, a definição tradicional, é meio de cultivo único. Meio de cultivo? Meio de cultivo único. Ok. Ou seja, quando tem um bom substrato, não precisa mais de nada. Já tem algum adubo, satisfaz-me todas as funções que uma árvore, neste caso, um bonsai necessita. É como se fosse acerelácte para os bebês. Já tem tudo lá dentro. Exatamente. E mais uma coisa, até com roupa. Por quê? Porque tem as necessidades físicas, tem que assegurar as raízes, não é? Uh-huh. Depois tem que uma forma ser oxigênio, tem que ser arrejado. Tem que haver equilíbrio entre arrejamento e retenção da água. E depois tem que ter uma capacidade de retenção dos nutrientes, porque não vão por todos os dias o tubo. E ao mesmo tempo, e aí que está a diferença de um substrato para bonsai, nós não mexemos muito. É um espaço muito pequenino. Então, um substrato, normalmente, elevado em inertes, pode durar muito tempo. Anos. Anos. Um, dois anos, nós não mudamos. Não queremos mexer. Não. Ok. E depois, os componentes de um substrato bonsai são extremamente específicos. Nós podemos fazer esse substrato em casa, só que isto é uma exigência, um desafio muito grande. Eu acho que para o principiante não é aconselhado. Exato. Para quem não é diretor de produção e não está a trabalhar nessa área é um bocadinho difícil. Então, aqui é uma solução muito boa. Isto é um compromisso, que a maior parte dos bonsaios é uma boa base para um transplante, que satisfaz. Eu tenho aqui um saquinho já aberto. Eu vou despejar um pouco e explicar o que está cá dentro e porquê. Até as minhocas aparecerá alguma? Eu calculo que não vai aparecer uma minhoca, não? Não vai? Esse daqui é um substrato. Sim. Obrigado. Esse é um substrato relativamente grosso. Tem partículas finas. Tem muitas partículas aqui. Isso agora está escuro, com curva. É rocha vulcânica. Rocha vulcânica traz peso, estabilidade. Tem poros, arranjamento natural, não tem totalmente nada. E com uma rocha vulcânica dá aquela estabilidade para sempre, digamos assim. Depois, um substrato desses não é grosso, é mais fino. Pode ter um pouco de casca para substratos lisas, manter um pouco mais ácido. Tem turfa, aqui. Turfa é musgo das tundas nórdicas. Isto faz-nos retenção da água e traz uma componente orgânica, não fertilizada, não fertilizada. Porque nós queremos conduzir o bonsai e nós queremos pôr o adubo. Não é substrato largar muito o adubo. Ok. Para o adubo, num bonsai eu vou procurar. Às vezes as pessoas me perguntam, ligam para o Ciro. Mas o que são essas bolinhas amarelas? Agora me encontram. Ah, eu estou a ver. Estas a ver uma? Eu gostava agora. Sim. Não, não é? É muito... É aqui. É muito... Quase não se vê. Muito baixa densidade. O adubo de libertação lenta, controlada, no início, está para nove meses. Dá um fluxo muito suave. Quando não podemos regar muito, mas a árvore sempre tem alguma coisa para se alimentar. Portanto, é um adubo que só liberta os nutrientes na fase inicial, no substrato novo, enquanto o bonsai está enraizando o transplante. Ok. Por fim, esses substratos deviam ter outra componente importante, que é a cadama. A cadama é uma gila muito especial, que não empapa, não faz bloco. Mas tem grande retenção da água e de nutrientes. Como temos um vaso muito, muito, muito pequenino e nós queremos controlar o fluxo de nutrientes, absorção e largar, essa argila especial ajuda a nós, digamos, a fazer efeito tampão, tanto para a água como para nutrientes, para ter um fluxo contínuo para o nosso bonsai no substrato. Ok. Muito bem. Que serão estas? Esta aqui, por exemplo. Esta aqui. A cadama e a canuma. A canuma. Está certo. Esta é mais porusa. Esta é para coníferas, de origem vulcânico também, do Japão. É do Japão porque aí vem a tradição, não é? Portanto, eles já testaram, há outras semelhantes, mas é melhor quem não sabe adquirir as matérias-primas. Em todo o caso, com este substrato, 90% das agências estão... Estão cumpridas. Estão cumpridas. Estão cumpridas porque a bananeira não é uma árvore, não é? Ah, não? Não. Não. Faz uma toça e depois tem as folhas, não faz tronco. Portanto, não é propriamente uma árvore. Eu não sei responder se isso é possível ou não, mas olha, é um desafio. Mas nós vamos investigar e vamos responder à mesma. Eu sou honesto. Podemos colocar um bonsai perto de uma porta de entrada? É que a tal sítio que nós falamos, não. Porque nós vamos ter, há parado e depois com a porta aberta, há corrente. Isso é um choque tremendo e lá está. Como o bonsai tem alguma dificuldade de reagir à alteração brusca, tanto de corrente como de temperatura, como do teor de humidade, é melhor não. Não, não, não. E a Ana Mendes pergunta. Eu tenho um ácer palmatum, só mandam coisas difíceis para dizer. Sim. Ácer palmatum e desde... É bonito, é? Tem uma folhagem que aduca muito bonita. Ok. E desde o verão que tem rebentes que não crescem nem secam, será necessário colocar algum aditivo? Pois. Não crescem, mas também não estão a secar. Como nós falámos, eu agora não conheço os pômenores, não é? Essa pergunta, de uma forma geral, poderá ser uma das razões que o sítio ao final onde está esta aça não está o ideal. Poderá ser que a frequência da rega seca não é o indicar, ou seja, a Ana Mendes também não vai para frente, mas também pode ser que realmente nunca foi cartilizado e simplesmente os nutrientes que estavam estão escutados ou estão esperando mais uma papinha. Coitado. Portanto, Ana, se ainda não lhe deu papinha tem que dar um bocadinho, não é? Um bocadinho, sim. Alguma papinha. Mas agora, atenção, aça é caducifolha, portanto neste momento deve perder as folhas em casa mais tarde, ou pelo menos amarela, a anubação depois na primavera, não é agora antes do inverno, porque agora ela vai pelo ciclo, vai parar e vai na primavera com o dia longo, com a alteração do ciclo dia 1 ou noite, vai voltar a rebentar, nesta altura a fertilizar. Isso também é uma forma de nós vermos se a árvore está bem, de saúde, digamos assim, ou não, se ela está a cumprir o ciclo normal. Sim, isso é importante. Nós temos que pensar em ser vivo, ter que cumprir o ciclo na totalidade. E quando são de folha caducifolha, esta aça, por exemplo, faz aquelas folhas vermelhas, amarelas muito bonitas e depois elas caem, é perfeitamente normal. Deste que acontece no inverno, se acontece no varão, já não é bom sinal. Não, não. Portanto, podemos tirar conclusões através do comportamento da árvore. Ok. Há bocadinho, estavas aqui a falar destas argilas especiais, argilas, não é? Sim. Que quantidade é que eu ponho de argilas, porque isto é para adicionar ao nosso substrato? Não, isto é para condições especiais. Eu estava mais a explicar, normalmente aqui isto já está tudo dentro. Já vem? Sim, já vem. Depois eu pus a parte num substrato completo, já traz a turfa, já traz a areão vulcânica, traz a cadama, traz uma fertilização especial para o primeiro ciclo de um ano. Ok. Portanto, esta é completa com a turfa da parte orgânica que não interfere, mas faz esponja da retação da água. Ok. E está limpinho, portanto, é um substrato que assegura as necessidades durante muito tempo. Ok. Muito bem. Então, ia-te perguntar-se-te, antes de chegarmos aí à poda só. Quando nós compramos um bonsai, eu que não percebo nada de bonsais, comprei este bonsai, como é que eu sei que preciso o transplantar, ou que eu tenho que o passar para um vaso maior e fazer então essa, criar esse substrato? É assim. O mais tardar, há uma regra geral de dois em dois anos, não se por alto. Temos que saber, ele normalmente diz quando é que foi produzido ou quando é que foi transplantado? Agora, quando nós, uma das razões é quando nós não conseguimos manter o sistema radicular branco e está tudo explorado e aqui ainda temos espaço, portanto, este aqui ainda tem zonas para explorar. Tem espaço, ok. A partir do momento que já não tem nada e começa a ter também sinais de debilidade, seca logo, já não, a substrato já não retém água nenhuma, começa a ter dificuldades novos rebeiros, talvez o aça é o caso deste, precisa ser transplantado, pode ser também o caso. Quando o substrato está compacto, completamente explorado, já não retém água, mesmo com fertilização, ela não se põe com vigor interessante, normal, normalmente é um sinal que nós temos que transplantar. E a transplantação de um bonsai é muito diferente de uma planta normal. Então, como é que é? É. Uma planta normal, nós queremos que ela cresça, não é? Então, escolhemos um vaso um pouco maior que o anterior, damos um bom substrato e depois o que queremos é que ela vai continuar a crescer maior. Um, dois dedos não é demasiado e explorar um novo espaço rápido. Um bonsai não, nós não queremos que ele cresça muito rápido. Ok. E então, o que é que se faz? Nós temos que criar espaço artificial, que não vou fazer agora aqui porque isso implica um transplante mesmo. Ok. Imaginemos que está tudo explorado. Mesmo se vou para um outro vaso, eu escolho um vaso já quase demasiado. O que é que eu faço? O transplante, muitas vezes, pode ser dentro do próprio vaso, se ainda tem espaço. Nós vamos reduzir o sistema radicular em um terço. O que é que se faz? Uma pessoa vai... O que é que normalmente não faz, bonsai se faz. Desmancha o torrão com um ansinho, pode tirar aqui as raízes, o substrato todo. Até pode, com uma tesoura, fazer uma porra radicular, tirar um terço das raízes, cantos mortos, tal coisa. Talvez esta aça se rola para o substrato, sem cantos mortos, fazer uma renovação do substrato e pode transplantar no mesmo vaso outra vez. Por quê? Em vez de mudar o vaso, eu reduzi o sistema radicular e aí ela tem espaço para explorar, mas não vai muito mais crescer porque rapidamente vai crescer. Ou seja, dentro do próprio vaso, faça uma transplantação. Isso é no bonsai uma técnica em que estrinze o crescimento, mantém, mas faça uma renovação no substrato, inclusive até uma lavagem. E depois, não fertilizamos. Isso também é importante. O substrato já traz tudo para o primeiro meio ano. Deixamos ele sossegar, explorar um novo espaço. Observamos bem. Temos que ter muita atenção com a rega porque, atenção, uma árvore desta perdeu bastante o sistema radicular. Ou seja, ele está mais sensível à falta de água, ao encharcamento. Portanto, temos que ter muita atenção após o transplante deste, reduzir o sistema radicular, deixar, digamos, recuperar. Ok. Então, mas temos que pôr menos água ou mais água? Não, manter aquela umidade que eu gosto muito. A ideia é sempre reduzir ou manter, no caso dos bonsais. Um bom substrato também não encharca. É importante a dizer. Por quê? Porque este bom substrato, que tem aqui 50% inertes, mantém sempre o espaço poroso. Desde que não tenha um prato por baixo, faça rega para inundação, mas deixa escorrer, logo entra oxigênio através destes grandes orifícios. Ok. Temos, e temos a superfície toda para a troca de gases, portanto, não é um ambiente de polidão, é um ambiente oxigenado, deste que não tenha dentro de um prato. Ou seja, o bom substrato garante este arranjamento, que é fundamental para todo o peixe biológico, a base de oxigênio funciona de uma forma natural. Ok. Então, só aqui para terminar esta questão, se eu compro este bonsai, eu nunca vou ter neste vaso grande, pois não? Não, é assim. Aos poucos vai crescer. Pode ir? Pode ir. Mas, por exemplo, aquela senhora que tem esta aça, eu não conheço aça, eu estou a imaginar, imagina, temos este aqui, este morto quase. Podemos agora buscar o tanto. Ele parece morto hoje da manhã. Eu pedi a Joana, a Levana mesmo, para mostrar a pessoa que tem. Esta aqui tem folha seca, e depois vamos analisar o que ele tem. Olha, a primeira coisa que ele tem não tem água, não tem peso, portanto, o substrato está completamente seco. Ele foi esquecido de regar. Está colado? Não. Ele está... Se calhar este é de plástico. Lá está. Não, não. Olha, bastantes não. Vamos fazer prova de vira. Olha, a primeira coisa, aqui, este é um que secou e explorar o vaso todo, não é? Aí, pá. Ok. Completamente explorado e seco. Pronto. Lá está. Como explorou todo, a regra normal vocês fazem aqui na loja, não era suficiente para os outros. Este, ao fim, todos exploraram, não. Devia ser regado mais vezes. E um torrão destas, não se consegue regar por cima, só por inundação. Isto não deixa entrar nada. Ok. Agora, a recuperar. Vamos ver se ainda está vivo. É porque ele pode estar vivo, não é? Porque eu sinto alguma elasticidade no tronco. Não sei se a câmera vê. Eu um bocado já fui experimentar, reparem. Eu cocei. Ele está vivo. Ok. Ou seja, a madeira ainda não morreu. Deixa eu mostrar aqui para a câmera. Podemos recuperar. Aqui quem desafia pode recuperar. Primeira coisa que se faz, agora mergulhar em água. Essa é a primeira coisa. Deixar mesmo umas poucas horas. Banho para imersão. Banho de imersão para começar. Para começar. Porquê? Porque nessa torrão dura nem podemos mexer, não é? E depois? Isso. E depois? Cortar as raízes? Não, aqui não se pode cortar nada. Não? Eu primeiro deixava amolecer o torrão e depois decidir. Porque ele é tão compacto. Enquanto ele está duro, monobloc, não se consegue decidir nada, não é? E ver o que está morto e o que não está. Em todo o caso, aqui temos que dar um novo substrato um pouco mais fácil. Num torrão deste, aí que está, que quer chegar, não posso reduzir. Transplantar na mesma base ou reduzir o sistema de raízes. Aqui tem que dar mais espaço. Dar mais espaço. Não tem outra solução. Ok. Sim, senhor. Tenho aqui mais umas perguntas para ti. Tenho um bonsai gizeng pequeno na janela do WC, onde apanha sol todos os dias. Ah, onde apanha sol todos os dias, está bem? Pode ser? Sim. Num WC, mas que apanha sol? Sim, o WC não tem nada a ver, ele não nos importa, talvez não. Não tem problema. Bom, não sei, podia ser por causa dos vapores do ducho, por exemplo? Podia ter alguma influência? Não, é assim. Sim, a partir é um sítio normalmente um pouco mais humido. Não é? Mas elas devem apanhar sol. Atenção. A regra geral é bonsai é uma árvore. Está no exterior, vive com o clima do exterior e faz a sazonalidade do ano entorno. A partir daí imaginemos o resto, ou seja, tem que apanhar sol, claro que sim. Agora, como nossa casa normalmente é um espaço confinado, imaginemos esta casa de banho, a CWC, casa de vidro, pequenino, porta muitas vezes fechado, viraram para o sul e tem talvez do dia até seis, sete horas a bater naquela janela. Também é muito calor. Isto é muito calor, é muito artificial. Não é bom. Não é bom. Não tem nada a ver que se apanha sol. É o resto das outras condicionantes, talvez reflexo do mosaico, que ainda faz reflexo para trás, do calor. Portanto, não se pode responder genericamente que é bom ou mal. Mas neste caso, depende de como. Mas se tivesse, por exemplo, da manhã ou à tarde, duas, três horas de sol, está perfeito. Ok. Mas há outras condicionantes também aqui envolvidas. Quando é que o bonsai tem de ser mudado de vaso? Onde? Quando? Quando? É aquilo que já... É que nós falámos. Olha, aqui temos a que está mais que na hora, não é? Está mais que na hora. Portanto, quando as reis já... Quando... Quando está toda explorada. Normalmente isso nota-se quando nós regamos, põe a inoção, e no dia seguinte nós vamos de manhã ou assim, um momento... Está seco outra vez. Já está seco. Alguma... Temos de atenção. Portanto, quando o intervalo na época de crescimento é muito curto, alguma coisa que se passa. Há outras razões por secar. Se entra uma doença fungica da raiz de sema radicular, a raiz morre um pouco um fungo, parece que ela está secada, mas está secada porque está perdendo a raiz. Portanto, neste caso é por doença. O fenômeno no interior, vamos dizer que mantemos no interior, pouco provável que nós estejamos em contato com o solo, contaminado com fungos, não é? Ok. Mas não é impossível. Mas por norma é quando está todo explorado. Quando já está com as raízes a gritar por mais espaço. Como fazer para mudar o vaso? O substrato deve ser mudado com que frequência? Vamos falar mais. Depende um pouco também, depende também muito que tipo de bonsai nós temos do interior ao exterior e nós dominámos bem a técnica da restrição, ainda não falámos disso, o conseguimos mantê-lo mais tempo, em menos vezes. Portanto, se mais vezes mudamos, cresce um pouco mais rápido também, depende um pouco, mas um a dois anos. Um a dois anos, não é? Vamos falar lá por fim. E as técnicas têm muito a ver para equilibrar a árvore, porque se nós mantemos a árvore equilibrada, isto tem que haver, não é só olhar para os vasos subtratos. Nós temos aqui em cima, porque se nós deixarmos a ponsai à vontade, ele volta a crescer normal. Isto é preciso saber. E ali está, como está uma árvore, porque nós condicionamos. Nós fazemos intervenções, nós cuidamos dele dentro da arte da técnica do bonsai. Se nós não fazemos nada, por exemplo, o Benjamim reage logo, faz logo folha grande. Se mete muita água, muito adubo e planta num outro vaso e volta a fazer folha grande. Atenção. Muito bem. A poda já vamos falar, Francisco, daqui vamos já falar da poda e estão a perguntar também se podemos fazer a transplantação nesta altura do ano, agora na entrada do inverno. O que é? Depende das espécies. Depende das espécies. Depende das espécies. As caducifólias... Como que era? Agora... Não queres trocar. Há uma diferença entre tudo que é pinheiro, que é de agulhas, que são cedos, resinosos, e de folha a cada sepólias. Portanto, há uma grande diferença. Normalmente, na entrada do outono, transplantamos este... Este sarrário. Depois nós confirmamos... Vou confirmar. Eu não quero tocar, precisa de atenção. Sim, para não dar a ideia errada. Ok. Há duas épocas de transplante, em todo caso, genérico. Não é agora. Um pouco antes. Para plantar, como qualquer ave de fruto, não é? Portanto, setembro, outubro, antes. Enquanto ainda há atividade, podemos fazer transplante ou a saída, quando estamos expectáveis que o novo ciclo está a começar, antes de fevereiro. No caso das resinosas, por exemplo, eles começam a fazer aquele gomesito, não é? Antes de lançar as novas agulhas, um botão dourado, nós conhecemos. Quando o botão dourado está a começar a inchar, é o momento certo para transplantar uma resinosa. Ela, depois, vai logo lançar a agulha, vai fazer fotossíntese e vai desenvolver o sistema articular. É isso. Principalmente, principalmente, o mais importante no transplante é acompanhar as regras que é desamparado. Do substrato, de regar corretamente e no primeiro mês, depois de dois meses, não fertilizar. Não fertilizar? Não, porque a raiz não está preparada para absorver. Ok. Muito bem. Vamos, então, avançar para a poda que já temos dez minutos. Falámos do vaso, falámos do substrato, da condução, da arte. Ah, exato. Da condução do ar, que tem a ver com a poda, não é? Tem a ver com a poda, porque a condução é poda, são intervenções nossas. Nós temos as podas radiculares e as podas aéreas. Radiculares, já falámos, quando se faz o transplante, há ferramentas especiais, aqui, para intervenção. São tesouras de pôr para folhas, para fazer pequenas intervenções onde podemos entrar no centro. Deixa o pessoal poupar aqui. Há tesouras com um golpe, com uma tesoura maior, conforme a espécie temos, como aquela ciri... Como chama-se essa? Cirila? Cirila, tipo sebe, onde se não faz intervenções de folhas, onde se pôr como se fosse uma sebe, pode ser aqui para se ver, pode ser? As... Vamos lá buscar o mais bonito. As ferramentas. Para se ver bem. Eu posso... Não tenho agora a ver, se calhar, com as ferramentas, mas queria-te perguntar. A poda radicular também interfere com a condução da árvore, com a forma como ela... Sim, sim, sim. Aquilo que estava... Claro. As técnicas, as técnicas, há técnicas de manutenção simples, que é, primeiro, remoção, isso é genérico, folhas mortas, ramos mortais, mesmo se não temos ainda muito conhecimento, podemos sempre tirar. Quando temos um bonsai com este de interiores, pequenino, pequena intervenção, sempre fazer. Nós temos aqui ramos que de repente vão, ou vai fazer aqui o ramo em baixo, ou vai fazer fora do sítio, essas podemos cortar. À medida que nós queremos a conduzir. Porque se deixarmos este muito fugir, o que é que vai acontecer? Muito nutriente vai para aquele lado. Se nós não queremos que ele vá, por exemplo, nós queremos um mais deitado, deixámos sempre por cima, nós temos uma frequência de cortar os ramos de cima e obrigá-lo para o lateral. Ou ao contrário, nós queremos um erecto, então vamos conduzir. Por quê? Aí entra da parte alta, nós temos uma ideia de como vamos conduzi-lo, não é? E depois nós fazemos as intervenções de forma que ele nos obedece, não é? E qual que é o ramo que está? Portanto, porta de limpeza, limpeza em geral. Nas coníferas, a limpeza é com a ponta das unhas, é mais fácil. Não se usa ferramenta. Não, não se usa ferramenta. Nós vamos com as unhas, temos que ver se temos as unhas boas. Temos que ter as unhas bem enfiadas, não é? E depois, só a pontinha, por quê? Porque o ramo de uma conífera só cresce na pontinha. Isso nós, com frequência, tiramos, obrigamos a fazer mais denso e vamos obrigá-lo a fazer, ele vai tentar fazer novos raminhos lá mais dentro e depois assim fica mais denso. Fazemos uma copa pequena, senão ele cresce, faz ramos compridos, muito abertos e normalmente isso não corresponde ao conceito de um bonsai, um dinheirinho compacto. Ok. Ok. Muito bem. Então, só para... Tinhas falado da tesourinha? A tesourinha, temos uma tesoura grande para este tipo, para fazer tipo sebo. Nós temos diversos alicates. Esse alicate é para o arame, quando vamos a tutorar no ovo. Isso é uma técnica que hoje não vai dar tempo para esperar. Eu vou só mostrar. Existe um arame de condução muito especial, onde nós podemos arranjar um tutor enrolado, a volta e nós vamos... É como numa planta trepadeira, não é? E nós vamos guiar um bonsai à volta deste arame. Ele serve-nos de guião e depois temos a acompanhar para obrigá-lo a um raminho para segurar. Ok. E isto nos facilita a guiá-lo na forma que nós entendemos. Portanto, este é o alicate de cortar o arame. Aliás, esta intervenção, vocês reparem, não sei se a câmara chega aqui. Já foi várias vezes feita no ribeiro. Ok. Está viu? Ela tentou já várias vezes fazer aqui um tronco. Um tronco, um raminho, até um pequeno tronco. Foi cortado. Agora, ele está equilibrado para este lado. Portanto, para intervenções maiores, mesmo de madeira, alicate especial. Aqui temos este pequeno ansinho, que nós falámos. Isto no transplante, para intervenções radiculares, para escravatar ou para limpar em cima. Ok. Temos uma pázinha. Uma pázinha. Olha, em todo caso, a pázinha. Eu gosto muito de trabalhar com a mão. Eu vou já dizer. Eu gosto muito de trabalhar com a mão, porque como substrato é uma coisa limpa. Isto é... Não dá para comer, mas... Não, isto é cheiro de substrato. Isto é cheiro de terra, cheiro de humus. Isto é agradável. E esta sujidade, isto para mim não é sujo. Por quê? Porque isto é natural. Nós lavámos como sabonete, não tem problema nenhum. Isto não é tóxico, não é? Porque o nosso dedo tem uma sensibilidade que muita ferramenta não tem, não é? Ao transplante, fazer intervenções, nós conseguimos, o nosso tacto, aconchegar o substrato à volta das raízes, muito melhor que a qualquer ferramenta. Exato. E eles aconchegam espátulas e pãozinhos de madeira. Um pãozinho de madeira também, às vezes, a cavidade, uma pessoa não chega lá com o dedo. Mas, de uma forma geral, eu gosto de fazer as intervenções com os nossos dedos e sem luvas. Mas quem não é alérgico, quem não é alérgico, eu devia fazer as sem luvas, para ter o máximo de sensibilidade. E é mais terapêutico também, estar em contacto com a terra. Olha, isto que a gente... Isto tudo isto é terapêutico. Atenção. Vamos lá, coisa. E toda a gente sabe que quando trabalhamos no solo, pelo menos quem disse, não é? Nós descarregamos as energias negativas para o solo. Para o solo. Uma ligação qualquer. E eu acho que está por lá. Pelo menos eu gosto imenso de mexer no solo e fazer calma. E sentes logo aliviado quando começas a ter a mão na terra. Uma coisa importante é desinfetar as ferramentas, certo? Desinfetar, limpar. Sim, muito importante. Muito importante. Olha, temos este bonsai, neste caso foi seco, mas imaginemos se fosse um bonsai doente, não é? Qualquer intervenção, quando mudamos de um bonsai para o outro, desinfetar a ferramenta muito bem. Aditivos, podemos usar álcool ou aditivos mais específicos, cicatrizantes. Em todo caso, por quê? Porque o bonsai, como tem um crescimento restringido, também tem menos capacidade de se defender a uma doença. E o que para nós parece uma pora pequenina, ou seja, um golo pequenino, dois, três milímetros, talvez um raminho, olhando para o tamanho da árvore que é, se fosse um sobreiro era já uma intervenção num tronco com 15 centímetros de diâmetro. Ou seja, devíamos trabalhar com ferramenta limpa, para evitar, nós introduzimos fungos e bactérias. Ok. Em que depois se pode prejudicar e até chegar à morte da árvore. Da árvore. Tinhas falado da pasta cicatrizante, ela usa-se quando se faz o corte? Usa-se principalmente em intervenções maiores. Sim, pasta cicatrizante. Ela sela logo. É isto. Por exemplo, esta. São remédios especiais, são pastas que selam, mas para além de selar tem extratos de plantas, tipo tomilho e outras que têm efeito antibiótico, ou seja, para além de ser uma pasta oleosa que sela o corte e os vasos da planta, desinfecta ao mesmo tempo e faz uma capa e por baixo a árvore vai cicatrizar como nós utilizamos no fundo, uma espécie de limpeza em forma de pasta. É isto. Já com medicamento, já com medicamento. Vamos só pôr aí o saco de acido aqui, só para se ver também lá em casa. Oi. Ia-te perguntar, estávamos a falar aqui da questão das doenças, a nível de fitossanidade, não sei, o que é que temos que... É muito importante também, Freire, é um ser vivo, já falámos disso, é um ser vivo e está sujeito a doenças, pode ser ataque por fungos, pode ser ataque por pragas, mas muitas vezes em espaços fechados temos o problema da mosca branca, da coxinilha, piolhitos, portanto, normalmente em ambientes secos e quentes facilmente a coxinilha, por exemplo, é típico, não é? O ficus é um exemplo que a gente tem o ficus e rapidamente a coxinilha se não estamos a cuidar, pois é muito difícil combatê-la, não é? Ah, eu ia perguntar. Há produtos fitossanitários, podemos nós próprios ter uma higiene com ele, uma simples lavagem com sabonete, sabão, velha, velha, velha receita, 150 gramas. Funciona sempre? De certeza que os chineses usavam o sabão? O sabão, 150 gramas por litro, não é? Ok. E depois, fora do rosto, só uma borrifa dela e já resolve muitos problemas com piolhos, principalmente. É eficaz, porque em casa podemos repetir uma vez por semana, é fácil fazer e no dia seguinte lavarmos ou não, portanto, aprender essas técnicas naturais. Fungos. Fungos normalmente em casa não temos fácil. Temos quando o lugar não é o mais indicado. Aí podemos ter fungos, milho nomeadamente, porque a folha branca começa a ficar com prodigões, não é? Se a alimentação, portanto a fertilização do bonsai não está correta, a folha não trabalha nas melhores condições e então ela facilmente pode se equilibrar e ser interessante para alguns fungos. Um ambiente úmido, aparado, ou nós temos ao volta um ambiente onde há fungos, por exemplo, quem tem uma janela polar onde há infestantes lá fora, não é? Traz o milho cá para dentro. Uma forma geral, uma boa fertilização, uma boa condução é a melhor defesa contra pragas. Ela já tem muita dificuldade. Ok. E devíamos começar a aprender, por exemplo, o que é que significa uma folha amarela em plena vegetação. O que é que significa uma folha amarela em plena vegetação? Exatamente. Primeiro, a folha está velha. Ok. E não temos doença. Mas isso é normal. A folha nasceu em março, por exemplo, não é? Chega o junho, ela cai. Mas vai ser subtil para outra. Isso é renovação durante o ano. Isso é normal. Depois, quando são muitas amarelas de um momento para o outro e a árvore em si pode ter excesso de rega. Caso típico, todos tornamos amarelados. Se não é essa, aí temos que procurar o quê? Pode ser um desequilíbrio nutricional. Nós fazemos tudo bem, mas não pomos adubo, certo? Então pode ser um desequilíbrio nutricional. Pode ser um desequilíbrio que pode fazer. Faltar, por exemplo, o azoto. Consumiu o azoto todo. Faltar o azoto. Ela cresce, mas amarelada. E se também não é isso, temos que procurar melhor, senão é uma doença mesmo. Portanto, excluir uma, ver se fazemos bem, se fazemos mal e de acordo com o é para o que é. Por exemplo, nós podemos regar bem no verão e no outono, por exemplo, vamos continuar com a mesma frequência, um pinheirinho, só que na altura não precisa tanto. Pronto, ele vai reagir com o excesso de água e vai descolodir. Portanto, depende da época. Às vezes uma rega, excesso é uma rega, excesso relativa. Numa estação pode ser adequada, na outra não é adequada. Exatamente, é sempre relativo. Existe alguma doença, alguma praga que não tenha mesmo, não haja forma de contornar, de resolver ou todas estas? Existem algumas bacteriosas muito, muito complicadas. Por exemplo, os lumeiros têm, não é, e os castanheiros também, aquela doença do castanheiro, castanheiro também dá para ter em bonsai, quem sabe fazer isso. Mas é pouco provável de uma forma geral, porque nós estamos a falar destes bonsais. Vem de um viver em ambiente limpo, usamos substratos limpos, fazemos tudo certinho. Depois, a meia parte está em casa ou num jardim recuado, não é muito frequente que isto aconteça. Por exemplo, se tem um campo numa horta e se meia batata, é muito mais provável que esta batata, se não faz tudo certinho, apanha uma fitófita, uma doença do solo, do que um bonsai num ambiente isolado, que não está em contato. Ok, tenho mais umas perguntas para ti. Sim. Ora bem, eu penso que esta já coloquei. O meu bonsai de ginseng está com a terra muito úmida, já há algum tempo e não tenho regado. O que posso fazer? Agora não sabemos as condições, onde está, mas de uma forma geral, é o caso que eu falei, nesta estação do ano, eles não precisam de água. Portanto, elas vão reduzir e conforme o sítio, um mês não se rega bonsai, desde que esteja úmido. Portanto, é normal que ele se mantenha úmido mais tempo? Sim, a partir é que sim, se não for a outra, erro qualquer, sim. Ok. Portanto, neste caso é não regar, não tem problema nenhum de ele estar unido? Eu não sei se você possa explicar isso, mas eu sinto isso a mim próprio. Eu até duas semanas atrás, eu trabalhei muito no exterior, não é? Eu ainda bebi bastante água, bebo muita água no dia. Agora, nesta altura do ano... Não é como eu, já não tenho necessidade de ver. Enquanto tudo cedo, até menos. Uma pessoa não transpira, sente aquela garrafão de água, que normalmente nunca chega, ao meio-dia já está vazio, nesta altura do ano, no fim do dia, não sobra qualquer coisa. Não, podemos observar nós próprios um pouco, porque a plantaria semelhante destas seja um ambiente mais ou menos natural e não acondicionado, péssimo. Acondicionado 24 horas, péssimo. Quem tem e não pode evitar no escritório, então tem que ter manutenção, olhar para ele redobrado e, para já, nunca ocorrendo do ar do acondicionado. Não está próximo do ar? Não, próximo nem pode ter também. E mesmo assim, tem que imaginar um acondicionado de 21, 22 graus, 24 horas, 7 dias, significa pleno verão, mas sem a luz suficiente permanente para a água, atenção. Ela tem temperatura do verão, tem ambiente do verão, não tem ocilização dia e noite, não descansa como deve ser e, ao mesmo tempo, normalmente, apanha a luz do escritório, um pouco a luz natural, mas no inverno é um ciclo curto e a noite é muito prolongada. Portanto, é um contratempo, uma situação muito difícil. Para desenvolver. Ok. Tem um bonsai que secou e não tem nenhuma, não tem folha nenhuma, mas a madeira está verde. Como posso recuperá-lo? Já tínhamos falado há pouco. Nós falamos, olha, é a situação desta. É a situação desta. É mergulhar bem a água primeiro. Exatamente. Um dia assim para nós vermos até que ponto o sistema radicular é vivo. Depois com a tesourinha, com cuidado, ver até que ponto é ainda vivo. Isto vai-se cortando aos poucos, aos poucos, com as ferramentas e vai-se vendo até que ponto ainda está vivo. E depois, eventualmente, quando fica quase raiz nenhuma, tomar aquela decisão, por exemplo. Imaginemos, este torrão está só 10% ainda vivo. Não posso usar o torrão de plantar e tenho que decidir onde vou cortar e vou reduzir para desta raiz adequada a parte da copa à árvore. Ah, temos que adequar. E neste caso, como ele está todo seco cá em cima, mas o tronco está verde, até não faz mal. Eu tiro tudo porque isto já não faz nada. Isto é morto. Ele vai fazer, se ele sobreviver, vai fazer rebentos novos a partir da madeira. Ok. Porque quando reduzimos a raiz, tem que ser sempre o correspondente para a copa que ele vai ter. Sim, sim. Tem que haver a balancear. Aliás, toda a filosofia de bonsai é balancear, equilibrar. Equilibrar. Equilibrar, num ambiente reduzido, as necessidades, o crescimento, a água, os nutrientes e da parte estética. Exatamente. Tenho uma cúfia, mas as folhas estão a cair, algumas estão a cair e outras estão meio a miradas. O que posso fazer? Olha, de tudo o que falei, analisar. Tem que ser analisar. Neste bonsai, se está a fazer tudo certinho, esta altura do ano, com menos luz, também não vai manter as folhas todas. Ele vai se adaptar. As folhas, é uma questão observar como estão. O que me faz confusão é as folhas miradas. Isso que tem que ser estudado. Não é bom sinal. Não é bom sinal. Se tem falta de água ou está a explorar algo. Se fossem menos folhas, não é grave. A planta simplesmente livre-se daquilo que não precisa para o inverno. Agora, se tem folha mirada, tem que analisar todas as questões que nós falamos, passo a passo. Sim. Ok. Eu acho que é mais complexo. Muito bem. Nós já não temos muito tempo. Eu sei que estão a cair mais perguntas. Estão a voltar a perguntar qual é a melhor altura para transplantar. Nós vamos responder com mais calma depois por escrito no Facebook. A transplantação é uma coisa muito complexa porque nós temos... Depende da espécie? Bonsai, como já falamos inicialmente, não é uma variedade. Não é uma espécie. É uma técnica. É uma arte. E então, abrange todas as plantas possíveis. E cada uma tem a sua técnica. Há uma regra geral entre as coníferas e esta folha caduca. Pronto. A folha caduca há duas épocas de transplantação. Uma no outono, mais cedo, mais volto para outubro, para dar ainda vida. E outra na primavera. E as coníferas, na altura melhor na primavera que eu falei. Esse é o ideal. Ok. Pronto. Desculpa. Eu sei que estamos com muito pouco tempo. Temos muitas perguntas ainda por responder. Ainda há perguntas? Vou só... Mas uma outra... Esta senhora já deve ter feito a questão. Ah, é a senhora que diz que a terra está muito lúmida e não a tem regado. Diz que apareceu bolor por cima da terra e desde aí que a terra nunca mais secou. E tem a ideia que deu muita água quando... Ela sabe se é boloro ou é musgo. A questão é essa. Bolor normalmente é muito mau sinal. Atenção. Sofia, é boloro ou é... Se é boloro ou... Fungo ou musgo. Fungo ou musgo. Fungo ou musgo. Portanto, algo parecido aqui. Isto é musgo? Isto é musgo, sim. Pronto. Ou se é um líquen. É isso que temos que perceber? Líquen é... Líquen é o sinal típico do excesso de água. Ok. Isto é excesso de água. Sofia, só um líquen é excesso de água. É excesso de água. O líquen são estes que nós vimos há... E tem que ser removido. Atenção. O líquen... Já removemos há bocadinho. Já removemos. É uma pontinha? É uma pontinha... Não é bem líquen, mas pronto. Podia-se assumir. Quando para além do músculo aparecem outras, tem que se remover. Então, no caso, o líquen faz uma... Parece assim uma pata de um pato. Assim, estende-se, começa a correr e tapa tudo. Tapa tudo. Ok. Isto normalmente é excesso de água. O mesmo excesso de água. Muito bem. O líquen, alemão chama-se Brunnenmuss, é o musgo do poço. Nasce num poço mal tapado, onde ainda há luz, fora da água e faz fotossíntese. Então, vai buscar a umidade do poço e ao mesmo tempo tem a luz. E isso são exatamente as condições. Água permanente e luz. Então, excesso de água, porque tanta água a gente não quer num vaso. Ok. Isto parece uma coisa de um filme de terror. E provavelmente é isso que esse vídeo tem lá, porque ela diz que é grande. É branco, é branco. É branco? Não é bom. O musgo? O líquen normalmente é verdade, não faz fotossíntese. Se é branco tem que ver o que há. É muita possibilidade. Pode ser muita coisa, mas tem que levar ao senhor doutor para... Mas nós vamos depois desenvolver aqui pelo Facebook e depois voltamos a responder. Olha, manda uma fotografia para vocês e a gente pode analisar. Ah, sim? Muito obrigada. Foi super interessante o workshop. Gostei muito de ter aqui. Obrigada também. Obrigada por ter aceito o convite. Obrigada a todos aí em casa que estiveram connosco. Obrigada pela vossa participação. Próximo sábado, já sabem, às 11 horas estamos aqui com mais um projeto do It Yourself com Margarida Lopes e já a pensar no Natal. Portanto, até lá. Beijinhos. Bons projetos. Beijinhos a todos. Adeus. E um bonsai. Bonsai. Beijinhos. 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 Obrigado.